Meu pagode bate certo Tu tá me ligando e me chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei meu vulgo Tu tá me ligando e nos chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei meu vulgo Tu polo é vagabundo, tu bone é vagabundo Tu mago é vagabundo, tu mala é vagabundo É só botada, de adulto é só botada Para não, para não Eu sou botada, de adulto é só botada De adulto é só botada, de adulto Tu polo é vagabundo, eu sou botada Para não, eu, para não É só botada, de adulto é só botada de adulto Coisas adultas, proibido pra menores de 18 Só botada, de adulto é só botada É só botada, de adulto é só botada Ela tá me ligando, Brito Tá ligando pra me chamar de maturo na cara dura Qual foi da emocionada, esquiveu? Gabriel Pereira tá ligado que ela tá emocionada Tu tá me ligando e me chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei os vulgo Tu tá me ligando e nos chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei o vulgo Do Matheus é vagabundo, do Sibéu é vagabundo Do Pereira é vagabundo, o Zé é vagabundo É só botada, de adulto é só botada É só botada, de adulto O meu ponte é vagabundo É só botada, de adulto é só botada É só botada, de adulto é só botada Para não, eu Há cinco produções É um menino rebelde de conde, velho Se o ponte é vagabundo É só botada, de adulto é só botada É só botada, de adulto é só botada É o Pitbull Tu tá me ligando e me chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei o vulgo Tu tá me ligando e me chamando de maturo Calma, bebê, que eu nem te falei o vulgo Que eu sou vagabundo, do Pint é vagabundo Do Brito é vagabundo, do Léo é vagabundo É só botada, de adulto é só botada Os meu beat é vagabundo É só botada, de adulto, atacando Estou botada, de adulto Estou botada, de adulto Proibido para os menores de 18 É só botada, de adulto É só botada, de adulto É só botada, de adulto Rico Multimarcas, TH Multimarcas 071 São botadas, Léo Rifas, Leroy Rifas É o Peu Pet, Vagaboso A TV Marchelli chama as suas amiguinhas A TV Marquete chama as suas amiguinhas Brota aqui na base que hoje vai ter rogia Putaria, 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 Putaria Use cobra, Putaria, 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 Putaria Putaria, 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 Putaria Chato, Paredão, Só Viola Chama as suas amigas que eu convoco meus parceiros Chama as suas amigas que eu convoco meus parceiros Pirocado o dia inteiro, Pirocado o dia inteiro Hoje é dia de puteiro Pirocado o dia inteiro, Pirocado o dia inteiro, Pirocada Hoje é dia de puteiro Pirocado o dia inteiro, Pirocado o dia inteiro, Pirocada Pirocado Pirocado o dia inteiro, Pirocado o dia inteiro É o Peet, é o dono da putaria Alô, Matieri, convoca as amiguinha Pra base do pitbull que hoje tem putaria Alô, Marquete, convoca as amiguinha Pra base do pitbull que hoje é só orgia Putaria, 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 putaria Meto todo mais amiguinha Putaria, 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 putaria Meto todo mais amiguinha Putaria, 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 com uma olhadinha da vida Meto toda, meto toda mais amiguinha Putaria, 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 putaria É o pit vagabundo Cês chamam as suas amigas, eu convoco os parceiros Chama as suas amigas, eu convoco os parceiros Chama as amiguinha, os parceiros já tá alinhado Cês chamam as sua amiguinha, eu convoco os parceiros Pirocado o dia inteiro 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 Coloquei os parceiros Os parceiros tá nativo, hein Léo? Léo tá nativo Brito tá nativo Pirocada Pirocada o dia inteiro Pirocada o dia inteiro Pirocada o dia inteiro Pirocada A novela hoje vai rolar Convoquei as blogueirinha e as paz pra brotar Como de costume, vai rolar balinha A ideia do coruê só acaba no outro dia Tu gosta de muito, novinha? Eu gosto Tu gosta de muito, novinha? Eu gosto Se quer sentar na minha garupa, eu te mostro como é que é Vá levar botado em cima da XRE Vá levar botado em cima da XRE Vá levar botado em cima da XRE As cinco produções É o pitbull, véi Vá levar botado em cima da XRE 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 Vá levar botado, ó Só viola Coruja gravações Emporio dos uísque Cê merece o melhor, véi Adega Guedes Adega 071 J.R.Barber Vá o estilo Fechadão com o pit Naquele pique Paredão na favela, hoje vai rolar Convoquei as blogueirinha e as mais pra brotar Como de costume Vai rolar balinha A ideia do coroa é só acabar no outro dia Tu gosta de moto, novinha? Eu gosto Tu gosta de moto, novinha? Se quer montar na minha garupa, eu te mostro como é que é Vá levar botado em cima da XRE Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada em cima da XRE É o menino rebelde É o pit ru das UTI Do gatilus Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada em cima da XRE Vá levar botada em cima da XRE É a nova geração, porra, tem que respeitar Brisa paredão, gusta CDs, cara de óculos Leal rifas, leal rifas Paredão na favela, hoje vai rolar Convoquei as blogueirinhas e a parte vai brotar Como de costume, vai rolar balinha, a ideia é do pitch, só acaba no outro dia Tu gosta de moto novinha, tu gosta de moto novinha Se quer sentar na minha garupa, eu te mostro como é que é Tu vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE Ele pique, né? Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE Tem bebê que o pitch gosta como é Se vai levar a botada fica de quatro De quatro Em cima da XRE do homem A de Robinson Jr Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada em cima da XRE É o pitch vagabundo A nova geração Se vai levar a botada Conde Matheus Castro Vai levar a botada em cima da XRE É o assunto da cidade, baby Aquele pique, né? Vai levar a botada em cima da XRE Vai levar a botada Essa aqui vai bater em todos os paredões Essa daqui vai virar febre É o menino rebelde de Conde É o pitch Esse solinho vai te hipnotizar Você vai cometer loucuras que nem você mesma vai acreditar Vai fazer tudo que eu disser Vai fazer o que o pitch mandar Vai fazer tudo que eu disser Vai fazer o que o pitch mandar Só manter o solinho da putaria Diretamente da selva E Joe No meu comando, vida No meu comando Tu já pode sentar, senta 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 Tu vai quicar pra mim, vida Vai quicar Quica, 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 quica Vai bater na bundinha no calcanhar no Vila Baiana Quica, quica Quica, quica Quica, quica Só o solinho Com a bundinha pra lá e pra cá Com a bundinha pra lá e pra cá Nove, nove, trinta e cinco Trinta e cinco, trinta e cinco É o menino rebelde de Conde, véi Há cinco produções É a nova geração, porra No meu comando, vida empina, empina Quero ver todas as novinhas do Vila Baiana no chão no meu comando Léo Magno No meu comando Tu já pode sentar Senta, 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 senta Senta, tu já pode sentar, senta 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 Tu vai quicar gostosinho, bate a bunda no calcanhar No calcanhar, vai Kika, 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 kika Vai descendo gostosinho É o pit De vagabundo Kika, kika Kika, kika Kika, kika É o pitbull Esse solinho Vai te hipnotizar Vai fazer você cometer loucuras Que nem você mesma vai acreditar Vai fazer o que o Boni disser Vai fazer o que o Boni mandar Vai fazer o que o Pit disser Vai fazer o que o Pit mandar É só manter o sorão da putaria Putaria organizada É aqui Minha paredão Guê o paredão Probleminha paredão Adeus do pagodão Galera do gueto Portal dos pagodeiros Gustavo CDs Coruja gravações É do meu comando, vida Agonia de solinho com índio R7 viaja Ah, choque Naquele pique mesmo No meu comando Viu, vida em pina, em pina No meu comando Tu já pode sentar Senta Tu já pode sentar Senta Cê vai ficar gostosinho no calcanhar Vida kika Agora vai Kika Kika, 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 kika Kika vai batendo com o cu do calcanhar do Vila Baiana gostosa Kika, kika, Nazuri que rao Kika, kika, ela kika, ela kika Kika, 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 kika Senta, 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 senta É o pinte vagabundo Senta, 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 Gabriel Pereira tá mandando, velho Senta, 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 sozinho No meu comando E aí pinte, me leva pro seu barraco Essa Matheus Castro Castela Ela tá querendo subir a escada do morro, meu pai Quer conhecer o barraco dos TF Quer conhecer a sua velinha? Livi ela num barraco, barraco de traficante Livi ela num barraco, barraco de traficante Tavaio IR10, muito louco de skunk Tavaio Manu Tatai, muito louco de skunk Tu vem, bebê, tu vem, mas fode Eu sei que tu ama quando o pitch tá de 9 Tu vem, neném, tu vem, mas fode Eu sei que tu ama quando o pitch tá de Glock 16 não pode, 19 vem, fode Desce, sobe, fode, fode Ela rala a xereca do meu revólver Desce, sobe, fode, fode Ela rala a xereca do meu revólver Desce, sobe, fode, fode Ela rala a xereca do meu revólver Rala a chereca do bico da nobe Rala a chereca do bico da nobe Dance, sob e fode Ela rala a chereca do meu recouve Dance, sob e fode E com multimarcas Bendito em portes As lojas dos artistas tem que respeitar E lemondas viaja nessa Aquele piqui É a mulher Sempre viaja Eu bitte Levei ela num barraco, barraco de traficante Levei ela num barraco, barraco de traficante Tava em mano R10, muito louco de skunk Tava em TH, muito louco de skunk Tu vem bebê, tu vem mais forte Eu sei que tu ama quando o pinte tá de nove Tu vem bebê, tu vem mais forte Eu sei que viaja quando o polo tá de doque De dezesseis não pode, de dezenove vem forte 10, sobe, pode, pode, ela rala a xeréca no meu revólver 10, sobe, pode, pode, ela rala a xeréca no meu revólver 10, sobe, pode, pode, ela rala a xeréca no meu revólver 10, sobe, pode, pode, para não Rala a xeréca no bico da nove Rala a sereca no bico da nove Rala a sereca no bico da nove As cinco produções É o Pitbull rebelde de Conde, velho É o Pitbull Levei ela no barraco, barraco de traficante Levei ela no barraco, barraco de traficante Tava em mano o Matheus, muito louco de skunk Tava em mano o Leozinho, muito louco de skunk Ela vem, tu vem bebê, tu vem mas fode Eu sei que tu ama quando Deus não tá de nove Ela vem, tu vem bebê, tu vem mas fode Eu sei que tu ama quando Deus não tá de goque De dezesseis não pode, dezenove vem e fode 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca no meu revólver 10, sobe, fode, fode Ela rala a sereca no meu revólver 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca Ela desce, ela sobe, ela fode, fode Ela rala a sereca no meu revólver Rala a sereca no bico da nove Rala a sereca no bico da nove 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca no meu revólver A cromatinha esquiveu Toda linda Para não, El Ela desce, ela sobe, ela fode, fode Ela rala a sereca no meu revólver Ela desce, ela sobe, ela fode, fode Ela rala a sereca no meu revólver 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca no meu revólver 10, sobe, fode, fode Tu rala a sereca Matheus Castro Castela Se o pai me meter, o filho não mete Tem que ter todo mundo juntinho Sem agudinha, sem agudinha Sem agudinha, sem sentimento Putaria organizado é aqui Onde come um, come dois Onde come dois, come o ponte Onde come um, come dois Onde come dois, come o ponte Tô voltando, tá gostando Jam, chamando meu nome Tô voltando, tá gostando Jam, chamando meu nome Ai, Pete, eu tô gostando Ai, Pete, tô quase gostando Sou eu que te como Sou eu que te como Te como, 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 te como falar pra ela, paisão, fala pra ela, sou eu, sou eu, sou eu, é Mateus Castro, é Bonifácio, é Esquivel Te como, te como, te como, te como, te como, te como, te como Fala não, fala não Sou eu que te como, sou eu que te como Fala pra ela, volta pra ela, paizão Sou eu que te como, sou eu que te como Sou eu que, só viola De um tatu 9-9, meu tatuador estourado Gringo joias, gringo joias Léo rir faz, Léo rir faz Sou eu que te como, sou eu que te como Sou eu que te como, te como, te como Sou eu que te como, sou eu, bebê Sou eu que te como, sou eu que te como É o que te como, é o que te como Sou eu que te como, sou eu que te como Sou eu pinte, é o pitiru Olha o cumbi 1 come 2, olha o cumbi 2 come o bonde Olha o cumbi 1 come 2, olha o cumbi 2 come o bonde Tô botando, tá gostando, game Chama do meu nome Tô botando, tá gostando, game Marquete, o rei dos baredões Game, chama do meu nome Tô botando, tá gostando Chama do meu nome Ai pitirinho, eu tô gostando Ai, pique, tô quase gostando Gringos joias, gringos joias Sou eu que te como, te como, te como, te como, te como É um menino rebelde, velho Ai, tuas castros, é nós que comem, nós que comem Te como, nós que te comem, nós que te comem Vai comer um? Come um ponte Presença na B-Shop, JK e pronto Sabião, Sabião Ai, pique, tô quase gostando Tô votando, eu sentando, tô votando, eu sentando, tô votando Botaria organizando, é aqui Tô votando, eu sentando, tô votando, eu sentando, tô votando Sou eu que te como, sou eu que te como, sou eu que te como É nós que te comem, é nós que te comem Salve ó, rico multimarcas, bendito em portes, JK e portes Presença barbe shop, barbearia do galego Deixando o pit grandão toda a vida Ó de comem um, comem dois, ó de comem dois, comem o bonde Ó de comem um, comem dois, ó de comem o bonde Eu tô botando, tu tá gostando, então geme Eu tô botando, tu tá gostando, então geme Ai, pit, eu tô gostando Ai, pit, tu tá te gostando Sou eu que te comem, sou eu que te comem Sou eu, é o pit vagabundo Sou eu, sou eu que te comem, sou eu que te comem Sou eu que te comem, sou eu que te comem, te comem, te comem Te comem, no trame Basta, tenho praイ dã, só용 do drogas Mas tem com procurto bons, banho do repê unde réis E comem A renda não stoolisada E comem Ela quer fazer o sexo gostoso com o puto Ela quer fazer o sexo gostoso com o vagabundo Quer fazer o sexo gostoso com o puto Ela quer fazer o sexo com o piti que é vagabundo Quer tatai que é puto, quer brito que é puto TH que é puto, o leozinho que é puto Ela gosta do ponto tudo Ela gosta do ponto tudo Ela gosta do ponto tudo Eu gosto que não bota tudo Ela gosta do ponto tudo Ela gosta do ponto tudo Ela gosta quando bota só viola R7 viaja nessa JK em portes RD grifes LH modas Marcelo Capas, ó Ela quer fazer um sexo gostoso com puto Ela quer fazer um sexo gostoso com vagabundo Quer fazer um sexo Gostoso com puto Ela quer fazer um sexo com o veticão vagabundo Ela gosta do criaquebudo Ela gosta do criaquebudo Ela gosta do criaquebudo Se ela quer Conde, ela quer Conde Ela gosta quando boto tudo Ela gosta quando boto tudo Minha pegada de vagabundo Ela gosta quando boto tudo A minha pegada de vagabundo Machuca o coteiro da novinha, machuca, machuca Ai, vai ser tudo Ela gosta quando eu boto tudo Ela gosta quando eu boto tudo Ela gosta Tudo É o pitbull Quer fazer um sexo? Gostoso com o puto Quer fazer comigo? Sabe que eu sou vagabundo Quer fazer um sexo? Gostoso com o puto Tu quer fazer comigo? Que sabe que eu sou vagabundo Quer TH, quer ponto Cê quer GG, quer ponto Cê quer o índio, quer ponto Cê quer os vagabundo Cê gosta quando eu boto tudo Você gosta quando eu boto tudo Fica de quatro Vou machucar o útero Meu útero Gosto quando eu boto tudo Você gosta quando eu boto tudo Você gosta quando eu boto tudo Eu gosto quando bota tudo Eu gosto quando eu boto tudo Tudo Ai, vai ser tudo Cê gosta quando eu boto tudo Você gosta quando eu boto tudo Cê gosta quando eu boto tudo Cê está aqui que eu sou vagabundo Eu gosto quando eu boto tudo Eu gosto quando eu boto tudo R.D. Griffiths, L.K.Botas Cê gosta quando eu boto tudo Cê gosta quando eu boto tudo Cê gosta quando eu boto tudo Que ele pique né A nova geração vagabundo Felipe Mota viaja nessa A galera do beira-mar JR Barber Ela me ligou de madrugada Falou que deixou a mãe dormindo em casa Manda ela brotar aqui na quebrada Eu sei que ela viaja quando eu tô de rajada Ela me ligou de madrugada Falou que deixou a mãe dormindo em casa Manda ela brotar aqui na quebrada Eu sei que ela viaja quando eu tô de rajada Novinha, só te peço uma coisa, véi Cê não fica apaixonada com o Pete vai dar Pete vai dar uma botada Dá uma botada LH Modas Dá uma botada Dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada Vou dar uma botada Dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada Vou dar uma botada Vivi, ri e faz Para não, eu Vou dar uma botada A teus castro Botadinha de ladrão, véi Dá uma botada Dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada Vou dar uma botada Só viola Viola rebelde, Guigui Viola rebelde, Guigui É um pitbull rebelde de conde, véi Atos castro Ela me ligou, véi Ela me ligou Ela me ligou de madrugada Falou que deixou a mãe dormindo em casa Manda ela brotar aqui na quebrada Eu sei que ela viaja quando eu tô de rachada Ela me ligou de madrugada Falou que deixou a mãe dormindo em casa Manda ela brotar aqui na quebrada Eu sei que ela viaja quando eu tô de rachada Eu vou te pedir uma coisa, bebê Se não fica apaixonada que eu tô tipo Fernando Esquivel Só vou dar uma botada Dar uma botada Dar uma botada Dá uma botada e tu não fica E tu não fica apaixonada, vou Dá uma botada, dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada, vou Dá uma botada, dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada Rope-se o som E como te marcas Caber paredão, sonega paredão Acendo o dedo, porra Dá uma botada, dá uma botada E pode do uísque Dá uma botada, uma botada Novinha só te peço uma coisa Cê não fica apaixonada, com o Pete vai dar Pete vai dar uma botada Dá uma botada tipo o Fernando Esquivel Dá uma botada, dá uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada, vou Dá uma botada, uma botada Dá uma botada e tu não fica apaixonada, vou Dá uma botada, para não Presença Barbie Shop LK Modas LH Modas RICO 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 Meu pagode bate certo RICO 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.